Meninas, cheguei! Mari? Você tá dirigindo? Vamos, gente, entra logo, depois eu te ligo pra vocês. Mari, como assim? Você só tem 11 anos. Pois é, eu consegui pegar o carro do meu pai e agora a gente pode ir pra qualquer lugar. Vai, qual é o lugar que vocês querem ir. Amiga, mas eu acho que a gente não pode ir muito longe, né? Porque o primeiro carro de polícia que vê você dirigindo vai te parar. Olha, o convite tá feito. Vocês vão querer ficar em casa sem fazer nada ou querem passear comigo de carro. Eu quero ir pra praia. Mas eu quero ir no shopping. Não, mas a praia é muito mais legal. Já vi, a gente tava pensando que a Mari tá dirigindo, a gente pode ir pra praia aproveitada. É melhor ir no shopping. Shopping tem muitas minhas coisas. Não, mas a praia é muito mais legal. Chega! Eu tô dirigindo, então eu vou escolher pra onde a gente vai. Deixa a base, deixa a base. Oi, deixa a base, deixa a base. Mari! Meu, que susto, vocês tão loucas? Eu sonhei que a Mari tava dirigindo. Eu também. Ha, vocês ainda tem muito que sonhar ainda. Vamos pra casa, vamos.